E aí, galera, beleza? Vamos lá, vamos para mais um React, mais um esporte diferente, cachorro? Muito bem, esse aqui pode ser até um pouco controverso, eu acho, algumas pessoas vão achar um pouco demais, mas é um esporte bem interessante, eu nunca pratiquei com os meus cães, mas é algo que eu já vi, inclusive fisioterapeutas e preparadores físicos de cachorro mesmo, recomendando esse tipo de esporte. O que a gente vai ver aqui vai ser um vídeo de uma competição de tração, ou seja, os cachorros vão estar puxando peso, então é como se fosse uma competição de musculação de cachorro. Eu já vi em outras situações cães de diversas raças fazendo, com diversos pesos, e eu já vi também treinamento para cães como uma atividade física, como um condicionamento onde os cães fazem isso, só que com pesos não muito elevados, ou pelo menos não tão elevados, fazem por percursos maiores. É muito comum, por exemplo, cães arrastarem correntes, pneu, coisa assim como forma de treinamento para condicionamento físico. Mas o que vocês vão ver aqui é um outro nível, aqui o negócio é realmente bem intenso. Vamos lá? Bom, vou até voltar aqui um pouquinho o vídeo. Detalhe, não sei se vocês perceberam, vou até voltar aqui. Olha só. Primeiro, vocês estão vendo o tamanho desse carrinho aí com esses tijolos, está cheio de tijolos. Mas olha só o que está escrito aqui no peso. 5.185 libras. Eu não sei exatamente quanto que isso dá em quilos, mas com certeza dá mais que duas toneladas. Deve estar em torno de 2.500 quilos. Esse cachorro está arrastando. Ou tentando arrastar, né? Vamos ver aqui o que dá. A coisa interessante que eu achei é que ele... Você viu que esse condutor aqui, acho que é assim que a gente vai chamar, né? Ele pede para o cachorro esperar. Acho que o cachorro coloca um esforço e daí ele reconhece que o cachorro não está conseguindo. Ele pede para o cachorro esperar, descansar e daí tentar de novo. Ele já fez isso uma vez. Acho que ele vai fazer agora a segunda vez. Reparem também no equipamento, né? O equipamento específico para esse tipo de esporte. Vocês viram que tem uma trava atrás, né? Um pedaço de, sei lá, alguma coisa que mantenha essa peitoral larga na parte de trás. Não sei se é para as patas dos cachorros conseguirem se mover corretamente. Você vê que o ombro é bem livre, né? Para a movimentação. Mas uma coisa que é interessante, eu já tinha visto gente fazendo isso e eu já tinha visto com peitorais, onde essa parte que fica ao redor do pescoço, aí na linha do ombro, era mais grosso, né? Era inclusive, assim, cilíndrico, né? De tão grosso. Mas esses que eu estou vendo, pelo menos esse cachorro é, obviamente, acolchoado e tal, mas não é tão grosso assim. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver se ele consegue, né? Esse cão, para quem não conhece, é um bulldog americano, tá? É um tipo de bulldog. Eles são mais altos, tá? Um outro tipo de cachorro. Mas é chamado de bulldog americano. Eu não conheço as regras desse esporte. Se você conhece, coloca aqui nos comentários, explica um pouco mais sobre como funciona. Mas o que eu sei é que o cachorro tem que puxar muito peso. E vocês veem que o peso está num carrinho ali, num trilho específico, né? Então não tem como desviar. Um outro tipo de cachorro tem que puxar muito peso, né? É, para esse aqui já pareceu mais fácil, né? Ele está no mesmo peso. Eu acho que esse é um pitbull, né? Aparenta aqui pela imagem. Aí, ó. Vê o colete dele como a parte daqui do ombro, ela é arredondada. Tá vendo? É um pouco diferente. Ele disse que adicionaram mais cinco tijolos. Eu não sei quanto pesa cada tijolo desse, mas parece bastante. É um pouco diferente. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Obviamente isso já é um nível mais extremo Provavelmente a maioria dos cães não conseguiram puxar isso Isso são cães que obviamente são treinados e condicionados para isso E uma coisa que talvez, por isso que eu falei Talvez esse vídeo trouxesse para algumas pessoas que estão assistindo Algum sentimento não muito agradável Porque você vê o cachorro fazendo tanto esforço E muitas vezes é difícil a gente imaginar Que o animal vai fazer esse tipo de esforço Querendo e gostando de fazer Mas a real é que tem muito cachorro que sim Que tem muito cachorro, especialmente se ele foi treinado e condicionado Tem muitos cães que vão adorar puxar desse jeito Eu acho que especialmente pesos um pouco menores Onde o cachorro consegue puxar um pouco mais facilmente Mas que tenha o desafio Tem muitos cães que realmente vão gostar bastante Eu acho que como eu falei Esse daqui é um nível já bem extremo E que talvez realmente seja necessário cães especiais Com uma motivação especial para conseguir fazer isso E continuar querendo fazer isso Mas está aí um esporte de tração De pesos altíssimos E fala aí o que vocês acharam Que vocês gostaram ou não Se você faria com o seu cachorro Eu pessoalmente faria Mas não obviamente buscando esse tipo de performance Mas simplesmente algo para condicionamento É algo que eu sei que pode ser bastante benéfico Para os cães Então no caso seria, por exemplo, usar um equipamento desse E colocar um peso leve para o cachorro E ir caminhando e puxando E gradativamente aumentando um pouco Mas como a atividade física realmente É algo que aparentemente pode ser bastante benéfico para os cães E eu sou totalmente a favor de atividade física Para benefício e para saúde Não só saúde física Saúde mental também Mas nesse caso aqui especialmente Saúde física Seria acho que o mais Mais indicado Bom gente, é isso Mais um esporte Acho que talvez valha aqui uma Uma observação Até porque eu acho que isso Se aplica a esportes No geral A gente tem esportes De diversos níveis A gente pode pensar em esportes De forma recreativa De forma amadora De forma profissional E tudo mais E a gente tem que lembrar Que esportes Praticados Pelo menos com pessoas Costuma ser assim Em níveis muito altos Onde a performance É o objetivo principal Não necessariamente Estão Equivalem a Algo saudável Tá? Por quê? Porque o objetivo Não é simplesmente Saúde O objetivo É uma performance É algo que vai além E muitas vezes Isso vai inclusive Comprometer a saúde Né? Pra tentar alcançar Esse objetivo Então Esporte É saúde É Até certo nível Né? Depende muito De como A gente Utiliza Esse esporte E acho que A questão do Exagero Entre aspas Ou levar A níveis muito extremos Serve pra qualquer coisa Né? Qualquer coisa vai acabar Fazendo mal Você pode falar que Comida É saúde Né? Comer é É necessário Pra você manter a saúde Mas Óbvio Dependendo do quanto Você come Ou o que você come Pode fazer exatamente O oposto Né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado A gente se vê No próximo React Até mais Até mais Até mais